Quando a gente sequencia o DNA do tumor, a gente tem informações muito específicas para aquele tipo de tumor. A gente consegue identificar prognóstico, a gente consegue identificar predisposição de resposta daquele tumor a alguma medicação específica, alguma quimioterápica, alguma droga. A gente consegue identificar a presença de alguns alvos terapêuticos que podem ser utilizados por algumas drogas. Então, a resposta do sequenciamento do tumor é voltado a dados daquele tumor. Quando a gente sequencia o DNA de uma pessoa, ou seja, extrai o sangue de uma pessoa e sequencia alguns genes específicos relacionados ao câncer, a gente pode identificar a predisposição hereditária a determinados tipos de tumores.